E é isso aí pessoal, sejam todos muito bem vindos aqui ao canal FUT FIFA, estamos aqui pessoal no FIFA 22, aqui no Ultimate Team, hoje dia 2 do 8 de 2022 né, então vamos aqui na aba aí desafio de montagem de elenco aí e ver o que que a EA nos liberou hoje, então entrando lá pessoal na aba FUT, tem aqui a aba aqui, o DM aqui do FUTs Lacroix, Lacroix aí cartinha muito bugada, muito top aí, zagueira aí com uma ritmo aí de 96, o que é difícil você encontrar aqui no FIFA né, zagueira aí francês, joga aí na Bundesliga, lembrando que hoje dia, dia 2 do 8 né, você tem exatamente 8 dias aí para fazer esse DM, tá então favorito do FUT de fevereiro, então vamos lá no site FUT.B e ver quanto custa aí para você montar esse DM, tá, então vamos dar uma olhada lá pessoal, para você montar gente, esse DM aí, você vai gastar mais ou menos aí para Playstation 140 mil coins, 145 a 140 aí para Xbox e 156 a 157 mais ou menos aí para PC tá, então vamos dar uma olhada aí como é que o pessoal deixou aí montado, são dois DM né, o primeiro aí, ele pede um jogador, no mínimo um jogador francês, é classificação geral do time 83 e química do time ou entrosamento 70 né, em 11 jogadores, vamos dar uma olhada aqui o time que o pessoal deixou aí, mais em conta né, para você poder fazer esse DM, lembrando que está bem bacana, não é DM muito, esse aqui pessoal, pede lealdade, vamos tentar achar algum time que não peça lealdade, lealdade seria, por exemplo, ou você jogar 10 vezes com o time né, ou você pegar jogadores que você ganhou em PEC tá, porque senão você montar, comprando essas peças aqui, você vai ter que jogar 10 partidas com ele, esse aqui não precisa tá, esse time aqui que o pessoal deixou aqui não precisa de lealdade, então, esse aqui as peças que o pessoal utilizou né, utilizou os jogadores da Bundesliga né, não é da Premier League, para ficar mais fácil, lembrando que pede pelo menos um francês que está utilizando o goleiro aí, Areola aqui tá, então esse é o jogador que o pessoal está utilizando de francês, mas você pode utilizar qualquer outro, procura deixar a maioria da mesma liga ou mesma nacionalidade né, e deixa pelo menos um francês para poder cumprir o que está pedindo aqui tá pessoal, então, esse aqui é o primeiro né, vamos lá então para o segundo aí DM, né, que pede aí, segundo DM, é, pede aí, é, pelo menos o jogador da Bundesliga, esse aqui é o, a classificação geral é 85 e 65 é a química do time tá, vamos ver qual que é o mais em conta, se não precisa de, de lealdade né, esse aqui não vai precisar, então, essa aqui são as cartinhas que o pessoal está enviando aqui nesse DM, tá, então pede pelo menos da Bundesliga, o pessoal está utilizando aqui da Bundesliga, vamos ver quem que quer, está usando o Leno né, o Leno não, desculpa, nem esse não, da André Silva tá, então está utilizando o André Silva aí, e os demais todos também da Premier League para poder dar essa química, embora não se acesse exatamente isso, pode deixar alguns jogadores diferentes aí, mais um ou outros da mesma liga né, e tenta deixar alguns de overais mais alto para poder chegar no que está pedindo aí, que é os 85, tá, então, voltando lá no videogame, vamos dar uma olhada aí como é que eu deixei feito, tá, vamos lá para o primeiro, lembrando que esse primeiro você ganha também um pacote variado pequeno de jogadores, raro, e o segundo montando, você ganha um pacote Electro Prime de jogadores, tá, então vamos aí para o primeiro, França toque um elenco, troque um elenco de jogadores, com os jogadores da França né, não precisa ser todos os francês, tá, igual eu estava falando ali, então, a gente está usando também o aerolá aqui de goleiro né, que eu vou estar pedindo pelo menos um francês, é, goleiro e francês, na lateral direita eu estou usando aqui o, o Monte né, jogador aí inglês, na zaga aqui a gente está usando o Thiago Silva, brasileiro, outro zagueiro aqui, Stony, inglês, lateral esquerda aí a gente está utilizando aí o Renan Lodge, que é brasileiro né, estamos utilizando aqui também, pessoal, o Arthur, Arthur aí brasileiro, estamos utilizando de volante aqui, o português aí, palhinha né, estamos utilizando o espanhol Fabian, estamos utilizando aqui o mexicano, o Vela né, estamos utilizando o atacante Morata, espanhol, e estamos utilizando o argentino Ocampos, tá, então, esses são jogadores que a gente está enviando aí para, para o primeiro elenco aí, tá pessoal, então, vamos enviar o primeiro aí, tá, sejam todos bem-vindos, obrigado aí pela presença aí, deixa o like, se inscreve aí também, nos ajuda aqui a crescer o canal FuteFIFA gente, é isso aí, ganhamos um pacote, esse pacote vai incluir 6 jogadores, 2 ouro, 2 prata e 2 bronze, daqui a pouco a gente abre e vê o que que vem, tá, então vamos lá para o segundo, o segundo pede pelo menos o jogador da Bundesliga, classificação geral 85 e entrosamento só 65, tá, então vamos lá mostrar como é que eu fiz, a gente está enviando aí, pessoal, a maioria aqui da Bundesliga, né, um ou outro aí da Premier League também, para dar essa química aí, jogadores também da mesma nacionalidade, né, e aí acaba dando essa química legal que você está vendo aí, tá, então, nossa, ele deu 66, pediu 65, tá certinho, classificação, nossa, ele deu 86, pede aí uma classificação apenas de 85, tá, então é isso que a gente vai estar mandando, tá, mandando um gol aí, o Randa, é Randeck, que é da Finlândia, né, estamos enviando aí também aqui na lateral direita o Thiago de Jaló, que é a carta torneio da UEFA, né, estamos mandando aí também, pessoal, vamos ver quem a gente vai estar mandando aqui, a gente está enviando o André Silva, que é português, né, estamos enviando aqui também o Zagueira aí, Lacroche, só que a carta 90, que é o craque do futuro, né, estamos enviando aqui carta repetida que eu tinha aqui do holandês aí, Depay, eu já tinha essa carta aí, então estou com ela presa ali, repetida, a gente está mandando o Lemar, francês aí, meio campista à esquerda, né, estamos mandando aí também o Eriksen, jogador da Dinamarca aí, estamos mandando aqui também o Randon, jogador aí da Venezuela, jogando na Premier League, estamos mandando aí o Gudogan, jogador aí da Alemanha, jogando na Premier League também, estamos mandando o Corona, jogador aí do México, que joga na La Liga, Santander, e estamos enviando no ataque aí, Borja Igrejas, jogador espanhol, que joga aí na La Liga também, então esse é o time que a gente vai ter enviando, vamos receber aqui o pacote é primo aí, né, vamos ver, é isso aí, está concluído, daqui a pouco a gente abre aí, então, favorito do Fute de Fevereiro, concluído aí, né, e vamos receber a cartinha do Lacroix aí, lembrando que é francês, e aí vale a pena, pessoal, porque de repente você for, dá para linkar ele com outros jogadores franceses também, né, estão falando aí que vai vir o lateral aí, esquerda aí, da La Liga, né, o Mendim aí, 90 e alguma coisa aí de overall vai vir, então dá para você linkar ele, né, com outros franceses também, então, por isso que vai valer bastante a pena você fazer esse DMA, embora ele joga lá na Bundesliga, né, você pode fazer um link legal aí contra os jogadores franceses, né, então vale bastante a pena, gente, fazer aí, não está tão caro, né, embora você possa encontrar aí 70 mil, mas não com esse ritmo, tá, é muito difícil você encontrar um zagueiro com essa, com essa velocidade, com esse ritmo aí, então, jogador que não precisa fazer quase nada, né, não precisa ali, não precisa colocar nada diferente aí, porque está bem legal, né, bem, está bem, está bem feita a cartinha, então, está muito bom, viu, é isso aí, Lacroix, francês, joga lá na Bundesliga, né, é a cartinha aí do FUTs, vamos dar uma olhada aí, está nas características dessa carta, né, depois a gente volta lá no site FUTMIL, ver o que precisa aí, então, tinha a Depay que eu já tinha repetido, né, então, acabamos utilizando ela ali, então, o jogador tem 1,9m de altura, é média aí para o ataque, alta aí para a defesa, perna boa dele é direita, finta 2, perna ruim de chute 2 aí, detalhe, joga lá no, no Bundesliga, né, francês, jogador detalhe tributo, tem um ritmo muito bom, 96, aceleração 9,2, um pique 9,9, finalização aí para o defesa não é tão relevante, né, passa aí, está mais ou menos, né, 77, visão 7,8, é, passo curto 9,8, lançamento 88, condução 81, tem uma agilidade bacana, com 86, equilíbrio 9,8,3, reação 9,5, controle de bola 8,4, condução 7,5 e frieza 9,7, o que é difícil, hein, sem contar para um zagueiro, defesa aí, 9,4, tem interceptação 98, cabeceiro 8,7, noção de defesa aí, 98, né, e tem dividida em pé aí, pessoal, como vocês veem, dividida em pé, 92, carrinho 8,7, um físico bacana, com 93, impulsão 9,5, fôlego 8,8, força 9,8, combatividade 8,7, vamos ver se tem mais alguma coisa, não, é só isso mesmo, então, está feito aí o DMI aí, pessoal, do Lacroche, vamos então agora abrir os packs, ver se a gente ganha mais alguma coisa, né, da EA, vamos ver, mas se não vim, deve vir forragem aí, né, para a gente ajuntar aí, aqui temos 6 raros, esse aqui temos 3, lembrando que são 6, 6, 6, 6 ouro, 6 prata, né, vamos lá, então, abrir esse pacote, Eletra e Premium, né, vamos ver, aqui vem raro somente o jogador aí, jogador prata, né, mas ajuda, viu gente, para fazer DMI é bacana, né, você vê que temos ali que é, repetido tudo negociável, né, depois a gente pode dar uma olhada como é que está, ou se a gente utiliza, e esse aqui que são repetidos, a gente manda lá para a venda mesmo, agora vamos abrir mais um, esse são 6, o total, 2 prata, 2 bronze, 2 ouro aí, né, e 6 raros, tudo raro nesse pacote, né, todos vem raro, vamos ver, uma coisa usada, será alguma coisa de operar o melhorzinho, não, vem repetindo o carrilho aí, mas aí, dá para mandar para a venda, né, vimos aqui o Felipe Anderson também, duas cartinhas aqui, é bem bacana para fazer alguns, bem específicos, isso aqui também, vamos ver quanto está custando, essa aqui do Hanosha, deve estar bem carinha, né, vamos ver quanto está o preço dessa carta, é gente, está bem caro isso aqui, torno de 10 mil, 6 mil, 7 mil, né, então você vê que vem algumas cartinhas aqui, vale a pena aí, viu, é isso pessoal, então, aí vale bastante a pena, tá, vamos dar uma olhada lá, gente, quanto estaria custando aí, é, para você montar, quer dizer, o que precisa para melhorar essa carta aí, vamos dar uma olhada lá no FUTBIN, vou tirar aqui do DME, vou deixar o link aí também para vocês aí, caso você não tiver, né, ó, pessoal, aqui o que o pessoal aconselha aqui no FUTBIN, é você usar o âncora, né, o âncora, você utilizando o âncora nele, ele vai aumentar mais a defesa, aumenta 4 aí na defesa, vai para 98, aumenta mais 2 aí no, na, no PACE aí, né, vai para 98 aí, aumenta mais a aceleração, né, vai para 97, o Speed já estava bom 99, né, mas aumenta mais a aceleração, aumenta 2 aí no FISCO também, tá, o FISCO dele acaba dando uma melhorada, 2 a mais aí, então vai ficar bem bacana, é isso, tá, pessoal, muito obrigado, que Deus abençoe, até o próximo vídeo, estamos juntos.